Malandro Não existe se apavora E de mal com seu interior Por mais que ele tenha namoradas Sempre existe a mais encantada Que vai fundo do seu coração E ele não consegue dominar Essa paixão E ela faz com ele o que ele quer Não existe malandragem pra mulher Não existe malandragem pra mulher Malandro 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 Virotário Quando ama Esperneia e reclama Quando pega um grande amor Chora Quando ela vai embora Fica triste se apavora E de mal com seu interior Por mais que ele tenha namoradas Sempre existe a mais encantada Que vai fundo do seu coração E ele não consegue dominar Essa paixão E ela faz com ele o que ele quer Não existe malandragem pra mulher Não existe malandragem pra mulher Lala 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 Na, 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 na